Rapaziada que tá precisando aí de atividades e premiações, missão, DTEC Brasil, a sua solução ao 2K Missões. Chama! Fala, galera! Beleza? Hilton aqui, rapaziadinha. Estamos aqui na conta do Harry, Harry porra, salvezão pro Caleb. Ele fez uma recarga e falou, cara, vou fazer a full, quer gravar e evoluir? Eu falei, imagina que não! Então vamos lá, ele fez aqui a recarga, né? Vamos coletar todas as missões VIPs. Tem uma missão de escolha, até vamos pegar ela primeiro aqui, VIP escolha. Ele falou pra pegar essa daqui, mas no caso ele não tem o tique nem o punhal. Vamos ver se a gente resolve esse problema dele? Vamos coletar tudo, mano. É recarga e consumo, velho. Então vai ser um FC bruto. E, mano, aconteceu um negócio muito legal comigo, um negócio muito legal com ele, né? Querido, deixa um salve pro Palazans, pro Kevin e pro Brunão. O que aconteceu? Eu fui fazer recarga. Nossa, agora eu buguei, velho. Esse é Kelvin, Kelvin. Eu tenho tanto Kelvin, Kelvin, Kelvin na minha vida. Desculpa, mano, se eu errei. Eu fui ajeitar a conta dele lá e passei o sublimar dele 3 estrelas. Vou pôr na tela pra vocês. E beleza. O Harry aconteceu a mesma coisa. Ele usou um sublimar nível 1 e passou 3 estrelas aqui também, velho. É muita sorte. E aí, quando a gente vai evoluir nossa conta, não evolui nada. Belezinha. Fazer o quê? É a vida. Vamos lá. Coletar tudo aqui. Quem quiser comprar a recarguinha mais barata, chama o Corujão. No caso aqui, só estou fazendo evolução na conta dele, tá? Não foi recarga nossa. Só fazer o conteúdo mesmo. Coletar aqui. Vamos coletar o... É, o rexp a gente vai coletar, mas ele é nível 40, né? Então tá segurando o nível. Pete ou repete. Ó, recarguinha do Ares. Super consumo, não. Pegamos tudo? Pessoalmente pegamos tudo. É, vai ter que fazer o consumo, né? Eu imagino que o Totem vai ser a melhor coisa a ser consumida. Tudo. Muito item, velho. Muito item. Ó, recarguinha que ele fez ali. Vamos ajeitar aqui. Vamos ajeitar aqui novamente. Ele tem o pet dragão, mas tem aqui a fênixzinha que ele pegou. XP não utiliza, né? Como eu falei, a conta dele vai segurar o nível. Cara... Acho que eu não vou tentar os fragmentos dele aqui, não. Mentira, eu vou sim. Desculpa. Ai, desculpa. Vou falar pra ele aqui. Vou tentar os frags. Vamos ver se ele deixa. Caraca, ele tem muito broquinho aqui também. Vou abrir o buraquinho dele. É muito broco mesmo, cara. Talvez... Ah, ele falou que os fragmentos ele quer tentar. Então, não vou mexer, rapaziada. Eu sou uma pessoa de palavra. Ele disse não, não é não. A gente tem que ouvir. É por causa que ele, em questão de infusão, é melhor que eu. Ah, nem... Ah, por que que não precisa? Ele já fez tudo, rapaziada. Ele já tem tudo. Ele já fez as 5 raras. E... Além de fazer as 5 raras, ele já bateu as falhas. Então, por isso que não vai fazer. Não, pô. Aí tá certo, realmente. Não precisa. Vamos só puxar esses brocos aqui, então, mesmo. Fragmento a gente guarda. Vou guardar o XP aqui. Vou guardar esse daqui também. Acho que dá pra começar a brincadeirinha. Não dá, não. Vamos dar uma ajeitada. Dar uma ajeitada aqui também. Vamos ver. Ele tem espaço pra orifício aqui, rapaziada. A gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou fazer essas brocas rapidinho. E volta já. Ó, voltando. A gente vai abrir um orifício aqui, ó. 9. Chapéu dele. É... Cadê o chapéu? Aqui, ó. Caramba. Opa. Abriu. Aí vamos só dar um OK pra voltar as roupinhas. E fazer a questão das pérolas na montagem. Como eu abri o chapéu... Cadê o chapéu? O chapéu... Na realidade, eu vou deixar isso pra depois. Porque... Primeiro a gente vai fazer o consumo. O consumo, possivelmente, vai ser o Totem. Que ele é mais em conta, né? Vou mopar um pouquinho o Totem aqui. Mas, realizando, deu pra ver que vai ser um FC bruto, rapaziada. Por causa de troca de dano. Muita coisa legal. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar pra deixar o Totem em 20, talvez? Aí a gente dá uma visualizada no templo dele. Como é que vai ficar no consumo lá. Saudades e o Pau Totem. O nosso tá no máximo. Se os caras, pelo menos, deixassem tudo liberado, velho. Sei lá também, né? Podia dar uma diferença bruta do pessoal que gastava... Muito, muito. Tipo, bruxo. Ia ser foda de passar. Já tá uma diferença gigantesca, a conta do bruxo. Tá feio, mano. A diferença. Vamos lá. Ó, com o Totem já deu pra subir, vai ser legal. A gente vai pro templo. Ó, nível 1. Foi aqui. Vamos pegar o consumo. Faltou 7k. Atividades, consumação. Ó, a gente tem que bater aquela consumação. Consumo maluco, coisa linda. E o Super Consumo. O Super Consumo deu um pouquinho de coisa do Totem. Eita, lagzinho. Aqui, ó. Já deu mais uns itens legais. O Totem vai jogar um nível de graça. Bora pro templo, agora. Upou. E aqui já não compensa mais. Será que tem alguma coisa que precisaria ser renovado na conta? Não tem, né, mano? Será que gastou esse cupom restante no Totem mesmo? Fazer o quê? Vai bater o consumo. Aqui fechou o consumo de 55. Passou pouca coisa. A gente vem aqui também. Consumação já pega esse. Consumo maluco não pega mais. E esse Super Consumo também não, né? Só isso de consumo. Só isso de consumo. Falou pra mim que vai fazer, se não me engano, Dragon 7 e Antigo 7. Então vamos ajeitar. É, realmente vai fazer os anéis aqui. Antes mesmo, vamos abrir cartinha. Ele tem muita cartinha. Olha isso, essa quantidade, velho. Ele deu uma ruxada nas missões que tinha. Pra poder fazer essa evolução capulosa, molecada. Capulosa. Vamos lá. Um. Dois níveis. Vai ser só um nível. Isso aqui vai uns três níveis. Uma. Dois. Três. Quatro. Não vai cinco. Quatro níveis essa carta. Mais um FC boladão. É, esse daqui ele vai fazer a troca. Vamos lá brincar com os anéis. Brincar com o anel dele é sacanagem, né, velho? Vamos lá. Fez um mais seis. Fazer a fusão desse também. Fez um mais seis. A gente vai ter que fazer as transferências. Ó, esse daqui vai ter que transferir. Eu vou mandar pra... Pra esse. Onde que tá? Deve tá faltando um dragon aqui. Ou ele errou nas contas? O antigo. Vamos transferir pra esse. Já faz a transferência do anel aqui, ó. E a gente faz a fusão do antigo. Reset. Ó, o dragonfire realmente tá faltando. Será que ele errou nas contas? A gente volta os atributos aqui. E... Dá uma agitadinha só pra ver certinho. Cadê a aliança? Anel antigo. Ele errou nas contas. Ou será que ele esqueceu de puxar o... Aqui não tem dragonfire. Tem que renunciar... Ai, ai, ai. Nossa, que seja menos de mil cupons. Menos de mil cupons. Vamos fazer o antigo set. Antigo set. Dragon set, perdão. Muito, muito anel. Dragonfire set. Esse pra esse. Perfeito, ó. Nossa, já deu... Já deu uns atributos top, mano. Só na... Brincando com anelzinho dele. O pet dele eu acho que vai upar, hein. Vai upar. Eu acho que upa... Opa, não. Opa, não. Tá longe de upar ainda. É, vai upar não. Evoluir, evoluir, vai. Olha, vai logo uns dois níveis, mano. Coisa linda. Embelezar. Vai ficar full esse. Esse aqui já dá um FC bruto. Esse aqui, será que ele tá mesclando um nível aqui? Vamos conseguir mesclando, né. O nível de cada. O nível aqui, o nível aqui. Espera aí, ó. 1.600. Aqui eu posso jogar 2. Será que já bateu uns 2 milhões e meio? 2. Ó, já passou, mano. A gente vê no atividade de premiações. Tem esse de FC. Vamos ver. Vamos ver se ele é jogador ou não, ok? Ó, tem que fechar PVP. Fechou torneio. Ó, tempo on, possivelmente fechou hoje. Instância sequencial fez. CF. Não faz CF. Fusão de rara. Ele fez assim. Mano, isso é sacanagem, mano. Não. Hum. Até tomei uma água aqui, ó. Eu tenho 1.200 na minha e eu fiz 4. Caralho. Não, isso aqui é sacanagem. Isso aqui é falta de respeito, velho. É muita sorte, macho. Vamos só ver a questão aqui. Faltou pouco pra ele fazer o outro Atena 6, hein. Faltou muito pouco pra ele fazer o outro Atena 6. Vamos dar um ok aqui, ó. Vamos abrir esse. E a brincadeira... Vamos no espírito de luta. Vamos ver. Vamos ver. Entendi. Ele tá indo aqui já. Bom, mano. Vai dar uma evolução muito boa aqui, tá? Aqui vai dar uma evolução muito boa. Vou pra defesa. Talvez agora... Sorte ou agilidade, hein. Não sei. Vou pra sorte e depois eu vou pra agilidade. Possivelmente vou pra bastante aqui, mano. Tem muito espírito de luta. Ó, vocês tão gostando da quantidade de evolução? A gente tá conseguindo fazer um negócio legal, né? A gente pode fazer umas evoluções na bruxa. Faz uma evolução na nossa continha, né? A coruja. Pega a evolução pro pessoal também que faz a recargue. Teve um menino hoje que ele fez uma fur e perguntou se eu pude evoluir. Eu falei, mano... Sua continha tá novinha, velho. Tipo, como você recarregou, faz, mano. Faz evolução você. Sente o prazer. Que nem o pessoal da DED. Eles perguntaram se eu fazia de novo. Eu falei, velho. Uma vez, beleza. Foi legal tudo. Mas, querendo ou não, o prazer de você ter a sua conta é você poder upar ela. Você pagar a recarga, você upar. Uma vez ou outra é legal de pedir pros outros. É legal. Mas sempre não, né, mano? O pessoal já tá pagando a recarga aí. Eles têm que evoluir pra sentir o prazer. Olha isso aqui, mano. Ai, ai, ai. Beleza. O próximo passo é um passo que eu temo muito, né? Mas, deixa eu ver aqui se ele fez... Ah, mas ele vai upar talvez hoje. Fez prática. Pet. Fugura. Ixi, rapaz. Ele tá fraco de asa de signo. Aqui a gente ativa pra ele. É, agora é o Benedito. Falta Fusen aqui. E falta umas. Eu vou tentar falhar umas coisas aqui, ó. Falei 10. Vai pro Sublimar. Mas desequipou a roupa, né? Eu quero ver, tipo, deixar... Eu acho interessante deixar uma estrela aqui. Vamos ver como é que tá. Nossa, mas ele upou bem, velho. Eu vou jogar esse daqui na arma, que eu acho melhor. Já tá 3, mano. Ele tá bem. Tá excelente. Vou jogar uns... Uns 10 aqui. E... Já vou falar pra vocês. Eu não tô... Eu não tô tendo muita confiança aqui, não, velho. Eu vou ver se eu faço uma mandinga aqui, ó. Imposição. Vamos lá de novo. Ai, Harry do céu, velho. Acho que você vai me xingar, mano. Mas... Já não deu a confiança aqui, não. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Sim. É, rapaziada. Acho que acabou o meu reinado de sublimar. Eu me ziquei, né? Eu me ziquei. Caraca, não passar nenhum é sacanagem. No último? Nossa, velho. Eu tô com vergonha, mano. Eu tô com vergonha. Sério, eu tô com uma vergonha. A vergonha que eu tô aqui é indescrita, velho. É indescrita, é indescrita. Foi uma. A vergonha que eu tô sentindo de falhar o que eu falhei. Foda. Foi só uns dias e glórias, é... Esses daí que eu passei. Boa. Ok. Bom, tá bom. Vigilidade acabou. Opa, errei, errei, errei. Será que ele não tem mais símbolo, não, velho? Então, ok. O bom de eu ter deixado pra fazer a transferência do... De dano no final, é não sentir tão pesado que falhou o sublimar, né? Que agora a gente vai fazer as trocas de dano. Ele tá sem símbolo. Eu não vou tentar sem símbolo se errar e compor. A gente vai fazer o seguinte, ó. Pra sublimar ser legal. Olha isso, mano. Ele tá com... Na arma dele, ele tá com super dano 8 ainda. Mas eu vou pegar o chapéu. Ó, eu jogo uma aqui. Eu jogo uma aqui. Eu já posso fazer uma troca aqui, ó. Troca de danos. Já pega outra dando 9. Então, ok. Fica desequipando esse negócio. Já subiu mais um FC monstro. Aí vem aqui e joga esse aqui, ó. Ó. 2.615. Tirando essa vergonha que foi tentar o sublimar. Foi vergonha. Não tento sublimar mais ninguém. Por favor, antes de você pensar em pedir pra tentar o seu sublimar, olha esse vídeo. Porque o negócio aqui foi ridículo de sublimar. O olhar dele não tá no full. Nossa, mas ele quase upou. Vamos averiguar aqui se faltou alguma coisinha. Gastar, recarga. Ó, aqui tá ok. Consumação. Tuares. Vai faltar trocar o... O rocinho, mas... É muita burocracia pra ficar mudando. Ó, esse daqui faltou um consumo de 30k. Que tem um consumo maluco. Mas 14k... Ah, ele pega um kit também, mano. Mais um kit também. Rapaziada, tá aqui, hein. Cara, eu queria ter tentado as coisas de rara pra fazer a questão do sublimar, velho. Mas como ele já tava, não mexi, mano. Ah, mano. Pô, eu me sinto mal, velho. Que eu queria ter passado o sublimar dele. Tudo bem. O meu falhar, beleza. Aqui eu tô na minha conta. Mas falhar na conta dos outros, velho. Eu que tava com uma sorte danada. Será que acabou? É isso? É o fim do homem? Raul da Fama. Vou mostrar o Raul da Fama. Brustin primeiro. Ele não logou fazer recarga. Flash segundo com a arma do torneio. Ó o Mala. Fez recarga com nós super forte. Estamos em terceiro. Não equipamos a arma do torneio. Por causa do que o pessoal prometeu. Domingo passado. E quinta-feira agora que eu fiz a live do... Do S1. Foi dito que ia mudar a arma do S10. Não veio nem com o Super Dano 9. Então me recusa a usar. Enquanto não vier. Ó o Faixa Preta. O Corote. E o Deadpool. O Deadpool tá super forte, mano. O Torneio Elite. Levamos. Ó o Flash levou aqui. Isso daqui foi cacetada. Aqui nós conseguimos pegar. Aqui foi interessante, mano. Eu pego, por exemplo, a Faixa Preta. Ele pegou o Interliquid, que é forte. Pegou o Mala. E se passasse aqui, pegaria o Bruxo. E se passasse, mano. Ficou muito forte. Essa chave aqui foi um pouco mais suave. Os mais fortes aqui eram o Corote. O Hanue. O Revoada. E a minha conta. Aqui quem jogou foi o Ming e o Vapo, né? Como sempre. Os meninos dando aula. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Muito obrigado novamente, Caleb. Perdão. Eu perdi minha magia do Sublimar. E eu perdi minha magia do Sublimar. Eu perdi minha magia. E eu perdi minha magia. E eu perdi minha magia. A CIDADE NO BRASIL